É que a dedeira mostra a condição E na quebrada ele é respeitado Ô mano, é chique e elegante Só o monto, o veloz e o carro importado É que a dedeira mostra a condição E na quebrada ele é respeitado O mano, é chique e elegante Só o monto, o veloz e o carro importado Se liga no trajamento O cordão só passou a ousadia As minas já renomiam o dono do cifrão E mestre da orgia As patricinha quer colar com nós No bonde só colas feroz Os moleque só anda pesado De douty gabano, então o guboss O que nós quer, bota é nas mãos Porque o bonde adora o cifrão Levanta a faísca com o novo cabaro E faz a sovinha mover de tesão Na quebrada ele é respeitado Ele possui a mais bola mansão Se algos mano tá girando onda A gente tira logo a opção Quando nós passamos passa mil E a novinha fica pressionada Fica de caô, mas eu sei qual que é Que é o mole na ruta e na prata É que os moleque é foda E só anda investindo Se tu não conhece, tu vai conhecer São os monstro do patrocínio Ela quer cordão de ouro E gamono meu sorriso Se tu não conhece, tu vai conhecer São os monstro do patrocínio É que os moleque é foda E só anda investindo Se tu não conhece, tu vai conhecer São os monstro do patrocínio É que os moleque é foda É que os moleque é foda É que os moleque é foda E só anda investindo Se tu não conhece, tu vai conhecer São os monstro do patrocínio Ela quer cordão de ouro E gamono meu sorriso Se tu não conhece, tu vai conhecer São os monstro do patrocínio É que a dedeira mostra a condição E na quebrada ele é respeitado O mano é chique e elegante Só monta o veloz em carro e o portado Se liga pro trajamento O cordão está passando a ousadia As minas já renomeam o dono do cifrão E mestre da orgia As patricinha quer colar com nós No bonde só colas feroz Os moleque só anda pesado De douty gabano e tão o gubós O que nós quer, bota é nas mãos Porque o bonde adora o cifrão Levanta a faísca com o novo cabaro E faz as novinha mover de tesão Na quebrada ele é respeitado Ele possui a mais bela mansão Se alguns mano tá tirando onda A gente tira logo em opção Quando nós passamos, nós passamos mil E as novinha fica impressionada Fica de caô, mas eu sei qual que é Que é um mole na roda e na prata É que os moleque é foda E só anda investindo Se tu não conhece, tu vai conhecer São os monstro do patrocínio Ela quer cordão de ouro E gamono meu sorriso Se tu não conhece, tu vai conhecer São os monstro do patrocínio É que os moleque é foda E só anda investindo Se tu não conhece, tu vai conhecer São os monstro do patrocínio É que os moleque é foda É que os moleque é foda É que os moleque é foda E só anda investindo Se tu não conhece, tu vai conhecer São os monstro do patrocínio Ela quer cordão de ouro E gamono meu sorriso Se tu não conhece, tu vai conhecer São os monstro do patrocínio